A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CRIREMAX Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o esporte que você fica mais perto de Deus, aqui não tem sacanagem, não tem mentira, isso aqui é real, ó, dá uma olhada, ó, não é videogame não, não é videogame não. Aqui é o esporte que você fica mais perto de Deus, aqui é o esporte que você fica mais perto de Deus, aqui é o esporte que você fica mais perto de Deus. Valeu, valeu, obrigado. Foi. Boa.